Pois não, o Sr. Presidente tem a palavra. Posso? Sra. Presidente, Srs. Senadores, Sras. Senadoras, hoje, nesse plenário, fizemos a recepção ao processo, amanhã, às 10 horas, a comissão será instalada, que era uma expectativa grande do país, e foi isso, em torno, o debate foi em torno dessa questão, e em torno de uma questão de ordem do senador Capiberib, e que é uma proposta de seis senadores, alguns com posição definida e outros não. E semana passada eu disse que essa proposta era acender uma vela para Deus, outra para o diabo, que essa proposta era uma no cravo, outra na ferradura, de quem tem medo de estar no plenário e votar. assumir a sua posição diante dos olhos da nação brasileira. Mas, Sra. Presidente, esse desmonte, quando os senadores vão à tribuna e dizem que essa mulher foi legitimada com 54 milhões de votos, e estão querendo tirar uma mulher de vida limpa, de mãos limpas. O que está ocorrendo no Brasil não é uma gincana de crimes, eu disse semana passada, entre Dilma e Eduardo Cunha. Ele tem dinheiro na Suíça, ela não tem. Ele tem conta em paraíso fiscal, ela não tem. Ele roubou no Rio, ela não roubou. Ela tem mão limpa, ele não tem. Não é uma gincana. O problema de Eduardo Cunha é problema da polícia e do Supremo. Ela cometeu crime de responsabilidade fiscal. E eu dizia que me assusta uma coisa, senador Paim. É agora o discurso que fala mal de Romero, fala mal de Temer, fala mal do PMDB. Mas o ano passado, no final do ano, eu fiz um discurso indignado no Parlamento da Câmara, numa reunião, numa sessão histórica do Congresso Nacional, em que Romero, o senador Renan, o PMDB, todos sentados à mesa, esticavam a lei de responsabilidade fiscal na marra para caber um ano e quatro meses de pedalada de Dilma. Ali o PMDB era bom? Temer não tem voto. O cara tem oito mandatos. Se botar 100 mil votos um pelo outro, pelo menos 800 mil votos, ele levou para ela. O cara não tem. E o montante de votos desse PMDB? Eu dizia semana passada, então, por que ela não foi buscar Levi Fidelix para ser o vice dela? Por que ela não foi buscar Luciana Gerro? Pastor Everaldo? Por que ela não foi? Foi buscar Temer. Porque Temer não tem voto? Ora, mamãe me acorde. Não é assim que a banda toca, rapaz. Esse país tem ordenamento jurídico. E esses jornais de hoje, e esses países que estão sobressaltados com o Brasil, que saibam que nós temos ordenamento jurídico e que a democracia nesse país está em vigor. Senhora Presidente, eu estava vendo no YouTube uma entrevista de Zé Jorge, que foi candidato a presidente pelo UPV, e depois li uma de Gabeira, senador Hélio, senadora Simone, interessante o que eles disseram. O Gabeira disse, olha, nós somos da luta armada. O Zé Jorge disse a mesma coisa. E nós que pertencemos à luta armada... Zé Jorge ou Eduardo Jorge? Eduardo Jorge, desculpe. Muito obrigado. Eduardo Jorge. Nós que pertencemos à luta armada, nós não estávamos defendendo a democracia, não. Dilma nunca defendeu a democracia, ela era da luta armada. Nós estávamos defendendo, era a ditadura do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas nós defendíamos a ditadura do proletariado. É tanto que Cuba tornou-se o nosso quartel de treinamento. Está lá no YouTube. Quando ela vai e diz, eu defendi a democracia, são os líderes daqueles movimentos que estão falando isso hoje. Ela nunca defendeu democracia. Ele disse, então chegou um momento que se entendeu que pela arma não se tomava aqui no Brasil. Decidiu-se então comer pelas beiradas, até chegar ao poder. Depois que chegar ao poder, aparelha o Estado e aí faz o que nós queremos. É só entrar no YouTube, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu fiquei sobressaltado com isso. Fui ver lá o Eduardo Jorge, fui ver o Gabeira falando. E quando a presidente Dilma diz, não, eu lutei pela democracia, ele diz, não, 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 não. A gente queria, era a ditadura do proletariado mesmo contra a ditadura militar. E o Eduardo Jorge diz uma coisa, eles fizeram muita maldade conosco. A ditadura militar, mas nós também fizemos muita coisa, nós não era fácil não, na entrevista dele. Então essa história de posar de Madre Teresa Dilma de Calcutá, nesse momento de que eu estou sendo injustiçada, estão tirando uma mulher de mãos limpas. Ei, doutora, doutora, nós não estamos falando de crime penal, nós estamos falando de crime de responsabilidade fiscal, que fez de milhões e milhares de prefeitos nesse país, que nunca mandaram matar ninguém, ficha suja, porque tirei o dinheiro da educação para pagar salário, ponto, cometeu um crime. Senhora Presidente, senhores senadores, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção nesse momento. Quando eles dizem, é, mas Fernando Henrique também fez, o Lula também fez, alguns senadores, quando o TCU votou, o TCU votou que houve crime, que houve pedalada, eles resolveram assumir, fizeram esse discurso e nesse primeiro momento assumiram. Eu vi o meu amigo, o senador Lidberga, na tribuna, dizendo assim, não, realmente ela fez as pedaladas mesmo, mas foi para pagar os programas sociais, foi para pagar a Bolsa Família. O Lula fez um discurso em São Paulo, dizendo, não, Dilma fez pedalada, ela fez, mas foi para pagar os programas sociais, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Senadores todos da base disseram isso. Deixa eu falar uma coisa para a senhora. Desses 53 bilhões do primeiro furo, V. Exª, presidente da Comissão de Orçamento, só um e meio foi para a Bolsa Família. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Agora eu quero encerrar minha fala dizendo o seguinte, senadora Rose, senador Paim. Quando o presidente Lula, em um dos seus telefonemas dos que vazaram por aí, ele disse que os ministros do Supremo não tinham saco, não eram homens. Mas o processo dele estava na mão de Rosa Werber. Eu espero que ela tenha saco, ele falou. Eu não vi nenhuma senadora aqui ir para a tribuna, senadora Vanessa, que é tão atuante, dizer que o Lula afrontou as mulheres, que ele ofendeu as mulheres do Brasil. Porque se fosse eu, ou um Bolsonaro, se fosse qualquer um outro cidadão comum, eu não vi o discurso, nenhum. Em seguida, a gente ouve essa pantomima toda dos votos na Câmara. Votaram em nome de Deus. É, quer dizer, o nome de Deus só presta na hora da eleição. Zumbaram, fizeram anarquia. Não vi ninguém falar aqui da cusparada que Jean Wyllys deu no rosto de Bolsonaro. Agora imagine o contrário. Se Bolsonaro é que tivesse cuspido na cara de Jean Wyllys. Ah, aí o circo estava armado. Eles iam para o Supremo contra ele, iam para a Janot contra ele, comissão de ética, vamos tirar o mandato de estrogrodita. O senador de Berck estava admirado do que estava acontecendo nas pesquisas com Bolsonaro. É o efeito Donald Trump nos Estados Unidos. O povo cansou de quem mente. O povo cansou de ser usado pelas pessoas, depois descobre que foram usados para levar para o poder pessoas que quiseram aparelhar o país, para tirar proveito para si e para a sua própria família. É por isso que ele está crescendo nas pesquisas. É por isso. O povo se cansou de mentira. O cara fala uma outra coisa. Agora, eu acreditei nesse processo, nesse projeto. Eu viajei esse país defendendo o Lula, depois a Dilma. O Brasil sabe disso. Quando o Dilma ganhou a eleição, no segundo turno do primeiro mandato, aqueles e-mails do efeito Marina Silva, que levou Serra para o segundo turno, eu cruzei esse país. Tá bom, estou aqui no meio da 60. Quando encerra, eu estou aqui em Brasília, eu estava lá, do lado dela, na hora que ela faz o seu primeiro discurso como presidente da República. E eu, com milhões de brasileiros, como eles dizem, não, ela representa 54 milhões, então pega esses 54 milhões e manda todo mundo ir para a rua defender ela. Não tem 50, ela já, ela recebeu o vosso 54 milhões. Hoje, pelo menos desses, tem 35, 40, que são absolutamente contra e quer vê-la pelas costas. É por isso que eles só falam para a militância. Eles não têm discurso para poder falar com a nação, porque não tem discurso de nação. A nação descobriu a farsa. Agora, quando terminou a eleição, eu credo, credo, larguei minhas filhas em casa, Vossa Excelência do meu Estado, aliás, que sempre me apoiou, sabe que eu morei 29 dias dentro de um jato, defendendo o Dilma, um país afora. E depois a minha decepção, a minha vergonha, porque descobri que eles estavam escondidos atrás de um biombo. Eles nos usavam para preparar um país para que eles pudessem tirar o leite, tirar o suco, deixar essa bucha que nós estamos vivendo hoje. Então, é a decepção de milhões de brasileiros. Vai melhorar o Brasil com a saída dela? Não. Vai piorar? Vai. Nós também queda livre. Nós ainda vamos chegar no fundo do poço. É preciso que haja uma unidade, união nacional, que o presidente, ao assumir no lugar dela, com o afastamento dela, como está previsto. Que o Temer diga à nação que ele não é candidato à reeleição. Que ele convide os melhores quadros desse país, sem lotear o ministério. Os melhores quadros até do PT, para eles dizerem que não querem aceitar. Mas tem que convidar, porque onde tem joio, tem trigo. Lá tem gente de bem também. Convidar gente com capacidade, gestores, gente íntegra. Todos nós, para tirar o Brasil desse fosso. Tirar o Brasil desse esgoto. Onde eles nos meteram? Essa semana passada, Lula gravou um vídeo, está na internet, e tem um determinado momento, senador Paim, que ele fala assim, o que adianta tirar a Dilma? Se tirar a Dilma, vai consertar alguma coisa? Ei, eles estão cansados de dizer que não fizeram nada contra o Brasil. Vai consertar alguma coisa? Como assim? Não tem nada para consertar? Eles não quebraram nada? Eles nunca assumiram nada? Eu quero perguntar ao advogado da AGU, José Eduardo Cardoso. Com pureza d'alma, a Dilma falou a verdade no processo eleitoral? Se ele disser que ela falou que as peças publicitárias dela eram tudo verdade, e o que ela disse, ela não fez, terá o meu voto. Estou assumindo um compromisso. terá o meu voto. Mas ele jamais falará. O diabo, no processo eleitoral, o diabo é o pai da mentira. E no processo eleitoral, o Dilma era a mãe. Vou dizer uma coisa para a senhora. Nesse encerramento de tudo isso, o Zé de Abreu estava lá também, foi quando eu conheci esse ator que eu só via na televisão. E a gente gosta, né, de conhecer pessoas que a gente vê na televisão. Eu peguei na mão dele, um ator, sempre tive muito respeito por ele, como artista, mas nesse final de semana, próximo passado, ele cuspiu na cara de uma senhora, dentro do restaurante, cuspiu no prato e na cara dela. Não importa. Eu não ouvi um discurso aqui da base do governo. Senadora Vanessa Caziotinho, cadê a senhora? Não ouvi discurso de ninguém. Cuspiu numa mulher. Seja lá o que tenha acontecido, não se bate numa mulher nem com uma flor, porque a mulher é vítima. dia 8 de março, então é cada discurso que mulher tem que encher isso aqui, que tem que dar as vagas para as mulheres. Tem, mas quem vota é o povo. Eu não sei o que o marido dela falou para Zé de Abreu, eu não sei o que ela falou para Zé de Abreu, mas seja o que ela tenha falado, ele não tem o direito de cuspir no rosto de uma mulher. Ele não tem o direito de cuspir no prato de uma mulher. E a gente não vê nenhum discurso aqui, imagine se fosse Bolsonaro que tivesse cuspido no rosto de alguém do PT. Imagine se sou um pobre mortal feito eu, um perrapado, cuspido. Esse é José que é mais perrapado que eu e Cristóvão que é mais do que nós, tudo junto. Cuspido no praço de uma mulher. E você está sorrindo de quem? Você é perrapado também. Vocês todos aqui, porque é elite, riqueza, só quem tem é Lula e os filhos dele. Nós somos tudo perrapados. E ele ainda chamou o senador Cristóvão de velhinho babaca. E aí, o Cristóvão vai se manifestar na defesa das mulheres, como faz sempre. Zé de Abreu chamou ele de velhinho babaca. Sabia dos nomes, é verdade? Velhinho babaca. Eu acho que os velhinhos do Brasil, os aposentados de Paim, estão tudo ofendidos com isso agora. Senhora, eu quero ver. Eu quero ver, porque eu vou provocar. Amanhã, na sessão, eu vou provocar senadoras. Vou provocar, principalmente, a senadora Vanessa Gajotin, que é incisiva. Essa questão da mulher, ela não deixa por menos. Ela não defendeu Rosa Weber, não. Mas eu acho que ela vai aproveitar e vai defender Rosa Weber. Sabe por quê? Ela não falou nada aqui da cusparada de Jean Wyllys. Sabe por quê que eles não falaram nada nem da cusparada de Jean Wyllys e nem da cusparada de Zé de Abreu? É porque eles estão cuspindo no Brasil, sem dó. Pois não. O senhor tem a palavra. Posso? Senhora Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, Hoje, nesse plenário, fizemos a recepção ao processo. Amanhã, às 10 horas, a comissão será instalada, que era uma expectativa grande do país. E foi isso em torno... O debate foi em torno dessa questão e em torno de uma questão de ordem do senador Capiberib. E que é uma proposta de seis senadores. Alguns com posição definida e outros não. E semana passada eu disse que essa proposta era acender uma vela para Deus, outra para o diabo. Que essa proposta era uma no cravo, outra na ferradura, de quem tem medo de estar no plenário e votar. assumir a sua posição diante dos olhos da nação brasileira. Mas, senhora presidente, esse desmonte, quando os senadores vão à tribuna e dizem que essa mulher foi legitimada com 54 milhões de votos e estão querendo tirar uma mulher de vida limpa, de mãos limpas. O que está ocorrendo no Brasil não é uma gincana de crimes, eu disse semana passada, entre Dilma e Eduardo Cunha. Ele tem dinheiro na Suíça, ela não tem. Ele tem conta em paraíso fiscal, ela não tem. Ele roubou no Rio, ela não roubou. Ela tem mão limpa, ele não tem. Não é uma gincana. O problema de Eduardo Cunha, Eduardo Cunha é problema da polícia e do Supremo. Ela cometeu o crime de responsabilidade fiscal. E eu dizia que me assusta uma coisa, senador Paim. É agora o discurso que fala mal de Romero, fala mal de Temer, fala mal do PMDB. Mas o ano passado, no final do ano, eu fiz um discurso indignado no Parlamento da Câmara, numa reunião, numa sessão histórica do Congresso Nacional em que Romero, o senador Renan, o PMDB, todos sentados à mesa, esticava a lei de responsabilidade fiscal na marra para caber um ano e quatro meses de pedalada de Dilma. Lá, o Eduardo Jorge foi ver o Gabeira falando e quando a presidente Dilma diz não, eu lutei pela democracia, ele diz, não, 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 não. A gente queria era a ditadura do proletariado mesmo contra a ditadura militar. E o Eduardo Jorge diz uma coisa, eles fizeram muita maldade conosco. A ditadura militar, mas nós também fizemos muita coisa, nós não era fácil, não, na entrevista dele. Então, essa história de posar de Madre Teresa Dilma de Calcutá, nesse momento de que eu estou sendo injustiçada, estão tirando uma mulher de mãos limpas, ei, doutora, doutora, nós não estamos falando de crime penal, nós estamos falando de crime de responsabilidade fiscal que fez de milhões e milhares de prefeitos nesse país que nunca mandaram matar ninguém, ficha suja porque tirei o dinheiro da educação para pagar salário, pronto, cometei um crime. Senhora Presidente, senhores senadores, uma outra coisa que eu quero chamar atenção nesse momento. Quando eles dizem, é, mas Fernando Henrique também fez, o Lula também fez, alguns senadores, quando o TCU votou, o TCU votou que houve crime, que houve pedalada, eles resolveram assumir, fizeram esse discurso e nesse mesmo momento assumiram. Eu vi o meu amigo senador Lidberg na tribuna dizendo assim, não, realmente ela fez as pedaladas mesmo, mas foi para pagar os programas sociais, foi para pagar a Bolsa Família. O Lula fez um discurso em São Paulo dizendo, não, Dilma fez pedalada, ela fez, mas foi para pagar os programas sociais, Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida. Senadores, todos da base disseram isso. Deixa eu falar uma coisa para a senhora, desses 53 bilhões do primeiro furo, V. Exª, a Presidente da Comissão de Orçamento, só um e meio foi para a Bolsa Família. Isso é brincadeira, isso é brincadeira, isso é brincadeira. Agora eu quero encerrar a minha fala dizendo o seguinte, senadora Rose, senador Paim, quando o presidente Lula, em um dos seus telefonemas dos que vazaram por aí, ele disse que os ministros do Supremo não tinham saco, não eram homens, mas o processo dele estava na mão de Rosa Werber, eu espero que ela tenha saco. ali o PMDB era bom? Temer não tem voto, o cara tem oito mandatos, se botar 100 mil votos um pelo outro, pelo menos 800 mil votos ele levou para ela, o cara não tem. E o montante de votos desse PMDB? Eu dizia semana passada, então, por que ela não foi buscar Levi Fidelix para ser o vice dela? Por que ela não foi buscar Luciana Genro? Pastor Everaldo, por que ela não foi? Foi buscar Temer, porque Temer não tem voto? Ora, mamãe me acorde, não é assim que a banda toca. Esse país tem ordenamento jurídico, e esses jornais de hoje, e esses países que estão sobressaltados com o Brasil, que saibam que nós temos ordenamento jurídico, e que a democracia nesse país está em vigor. Senhora Presidente, eu estava vendo no YouTube uma entrevista de Zé Jorge, que foi candidato a presidente pelo UPV, e depois li uma de Gabeira, senador Hélio, senadora Simone, interessante o que eles disseram, o Gabeira disse, olha, nós somos da luta armada, o Zé Jorge disse a mesma coisa, e nós que pertencíamos à luta armada, Zé Jorge ou Eduardo Jorge? Eduardo Jorge, desculpe, muito obrigado, Eduardo Jorge, nós que pertencemos à luta armada, nós não estávamos defendendo a democracia, não, Dilma nunca defendeu a democracia, ela era da luta armada, nós estávamos defendendo, era a ditadura do proletariado, nós éramos contra a ditadura militar, mas nós defendíamos a ditadura do proletariado, é tanto que Cuba tornou-se o nosso quartel de treinamento, está lá no YouTube, quando ela vai e diz, eu defendi a democracia, são os líderes daqueles movimentos que estão falando isso hoje, ela nunca defendeu democracia, ele disse, então chegou um momento que se entendeu que pela arma não se tomava aqui no Brasil, decidiu-se então comer pelas beiradas, até chegar ao poder, depois que chegar ao poder, aparelha o Estado, e aí faz o que nós queremos, é só entrar no YouTube, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu fiquei sobressaltado com isso, fui ver, ele falou, eu não vi nenhuma senadora aqui ir para a tribuna, senadora Vanessa, que é tão atuante, dizer que o Lula afrontou as mulheres, que ele ofendeu as mulheres do Brasil, porque se fosse eu, ou um Bolsonaro, se fosse qualquer um outro cidadão comum, eu não vi o discurso, nenhum, em seguida, a gente ouve essa pantomima toda dos votos na Câmara, votaram em nome de Deus, quer dizer, o nome de Deus só presta na hora da eleição, zombaram, fizeram anarquia, não vi ninguém falar aqui da cusparada que Jean Wyllys deu no rosto de Bolsonaro, agora imagine o contrário, se Bolsonaro é que tivesse cuspido na cara de Jean Wyllys, aí o circo estava armado, eles iam para o Supremo contra ele, iam para a Jean Wyllys, contra ele, comissão de ética, vamos tirar o mandato de estrogrodita, o senador de Berck estava admirado do que estava acontecendo nas pesquisas com o Bolsonaro, é o efeito Donald Trump nos Estados Unidos, o povo cansou de quem mente, o povo cansou de ser usado pelas pessoas depois descobre que foram usados para levar para o poder pessoas que quiseram aparelhar o país para tirar proveito para si e para sua própria família, é por isso que ele está crescendo nas pesquisas, é por isso, o povo se cansou de mentira, que ela fala uma outra coisa, agora, eu acreditei nesse processo, nesse projeto, eu viajei esse país defendendo o Lula, depois a Dilma, o Brasil sabe disso, quando o Dilma ganhou a eleição no segundo turno do primeiro mandato, aqueles e-mails do efeito Marina Silva que levou o Serra para o segundo turno, eu cruzei esse país, quando encerra eu estou aqui em Brasília, eu estava lá, do lado dela, na hora que ela faz o seu primeiro discurso como presidente da República, eu com milhões de brasileiros, como eles dizem, não, ela representa 54 milhões, então pega esses 54 milhões e manda todo mundo ir para a rua defender ela, não tem 50, ela já, ela recebeu o vosso 54 milhões, hoje pelo menos desses tem 35, 40 que são absolutamente contra e quer vê-la pelas costas, é por isso que eles só falam para a militância, eles não têm discurso para poder falar com a nação porque não tem discurso de nação, a nação descobriu a farsa, agora, quando terminou a eleição, eu credo, credo, larguei minhas filhas em casa, Vossa Excelência do meu Estado, aliás, que sempre me apoiou, sabe que eu morei 29 dias dentro de um jato, defendendo o Dilma, país afora, e depois a minha decepção, a minha vergonha, porque descobri que eles estavam escondidos atrás de um biombo, eles nos usavam para preparar um país para que eles pudessem tirar o leite, tirar o suco, deixar essa bucha que nós estamos vivendo hoje, então é a decepção de milhões de brasileiros, vai melhorar o Brasil com a saída dela? Não, vai piorar? Vai. Nós também queda livre, nós ainda vamos chegar no fundo do poço, é preciso que haja uma unidade, união nacional, que o presidente, ao assumir no lugar dela, com o afastamento dela, como está previsto, que o Temer diga à nação que ele não é candidato à reeleição, que ele convide os melhores quadros desse país, sem lotear ministério, os melhores quadros até do PT para eles dizerem que não querem aceitar, mas tem que convidar, porque onde tem joio tem trigo, lá tem gente de bem, também, convidar gente com capacidade, gestores, gente íntegra, todos nós, para tirar o Brasil desse fosso, tirar o Brasil desse esgoto, onde eles nos meteram. Essa semana passada, Lula gravou um vídeo, está na internet, e tem um determinado momento, senador Paim, que ele fala assim, o que adianta tirar a Dilma? Se tirar a Dilma, vai consertar alguma coisa? Ei, eles estão cansados de dizer que não fizeram nada contra o Brasil, vai consertar alguma coisa? Como assim? Não tem nada para consertar? Eles não quebraram nada? Eles nunca assumiram nada? Eu quero perguntar ao advogado da AGU, José Eduardo Cardoso. Com pureza d'alma, a Dilma falou a verdade no processo eleitoral? Se ele disser que ela falou que as peças publicitárias dela eram tudo verdade, e o que ela disse e ela não fez, terá o meu voto. Estou assumindo um compromisso. Terá o meu voto. Obrigado.